Está chegando a hora, a estreia das seleções na Copa do Mundo FIFA. A bola já vai rolar no Albahite Stadium, fique com a gente. Opa, daqui a pouquinho a bola rola. A EA Sports traz para você ao vivo, aqui, direto do Albahite Stadium. Eu sou o Gustavo Vilani, vamos ter o prazer de contar todos os lances para vocês ao lado do grande comentarista Caio Ribeiro. Primeiro passo das duas seleções, isso é Copa do Mundo da FIFA no Qatar, valendo três pontos. Fase de grupos, está todo mundo ligado esperando um espetáculo em campo, Caio. É sempre um prazer fazer uma transmissão de Copa do Mundo FIFA. O clima no estádio, da torcida, é sempre especial. Tomara que essa partida pela fase de grupos corresponda em campo. E a Holanda está pronta para o jogo. E a Holanda está pronta para o jogo. É assim que o Equador vem escalado para o jogo. E o esquema escolhido pelo professor é o 3-4-3, Caio. Postura ofensiva. Com dois pontas, um atacante centralizado e alas encostando no ataque. É um time ofensivo. A tendência é que valorizem a posse e pressionem bastante já na saída de bola. Caioba, a Holanda é uma seleção que sempre faz falta quando não se classifica para as Copas do Mundo. Como em 2018, não acha? Acho. Claro que os suecos não vão concordar, né? A Holanda só não garantiu uma vaga porque perdeu justamente para a Suécia no saldo de gols. 17 a 9. Cruzou, o que é que chega? Gol! De voleio! Lindo chute, manda para o fundo do gol! Nesse gol, ele chamou a responsabilidade e bagunçou a defesa. E eu me arrisco a dizer que era, sim, uma bola defensável. Faltou fechar melhor aquele canto. 1 a 0! Vai recomeçar o jogo! Corta a defesa, para o ataque. Faltou um pouquinho. Lateral! Palmas para ele, interceptou bem o passe. Com ela, Valência. Palmas para ele, cortou bem o passe. Está marcada a falta e tem gente pedindo cartão. Jogo parado, é falta. Já tem pressão pelo cartão. Jogo parado, é falta. Sem problemas para o goleiro. Vem bola, enfiada, quero ver. Que passe, atenção! Limpo na bola, defesaça do goleiro. Sem pênalti, vamos para o jogo, Caio. Ele foi muito ágil no lance. Vai puxando o ataque. Para fora, era para empatar o jogo, Caio. Mas nessa deu azar. Pegou bem na bola, levou perigo. Foi, qual a paz, going on! Foi, qual a paz,ceptions do goleiro. Corpo na bola, levou perigo. Foi. Foi, qual a paz. Vão ganhando o campo no ataque Sem medo A marcação, gobe poeira Cortou, pressão no ataque Arbitragem confirma Escanteio Bate, manda para a área Defendeu o goleiro fantástico Essa tinha o endereço certo Bela cabeçada Defesa melhor ainda Saiu o escanteio Testa para fora Passa perto do gol, Caio Cabeceio forte Bem posicionado A bola acabou passando do lado do gol Aposta e volta para eles Descem, ganham o campo Manda direto Nananina não Daí meu filho Presunçoso Defesa tranquila Pega o goleiro Olha que bola enfiada Bola para o Beguin Beguin Tem goleiro Aqui não Atenção Atenção Escanteio na área Defendeu A bola está viva E a jogada morre Desperdiçada Tem espaço para encaixar o contra-golpe Atenção É só fazer Manda direto para fora Para alívio da defesa, Caio E foi um lance bonito, Vilani Arriscou de volei E pegou bem Pena que ela acabou saindo Albas para ele Se antecipa e corta o passe Bergwijn Bergwijn Defendeu O goleiro mostra serviço Vem o escanteio Bola cruzada na área Defendeu Defendeu Caio Ele não conseguiu Abaixar a bola, Vilani Tinha que ter pego Ela mais em cima Recuperaram a bola Recuperaram a bola Intercepta a bola no ataque O passe por cima Saiu muito forte O goleiro agradece Bem no lance Para evitar a saída Tem espaço Dá para avançar Para fora do gol Mandou bonito De voleio Quase fez um golaço Me lembrou Bebeto, Caio Vilani O gol não saiu Mas isso não tira O mérito da jogada Ajeitou o corpo Muito bem Para pegar esse voleio Vai entrar sangue novo No time Nem fiz de pai Cruzou Na segunda trave Tenta de bicicleta Desce daí Garotão Mandou longe Abusado Tentou se consagrar Mas não pegou Bem na bola Bicicleta É para poucos Garoto Mais três minutos De acréscimo Tocou mal Direto na marcação Dumfries Sofreu desarme É arremesso Por ali Acabou Final da etapa inicial No Malba It Stadium Intervalo de jogo Recomeçou Bola rolando Para o segundo tempo Estréia das seleções Na Copa do Mundo FIFA Chega bem Para retomar a posse de bola Na defesa Ele avança Tem apoio Que bola enfiada Gol De empate Tudo igual A marcação bobiou E o time armou um contra-ataque Muito rápido E daquela distância A finalização Acaba sendo mais fácil Foi a queimar roupa 1 a 1 No placar Jogo aberto Dividida Limpa Na bola Retoma Vai partir Para cima Desarmado Com um contra-ataque Levava perigo Cara a cara Para fazer Gol Arriscou Peixinho E fez um golaço Tudo começa com a roubada de bola E a boa armação do contra-ataque E aí o goleiro ficou totalmente vendido Ficou sozinho contra dois atacantes Atenção Jogo parado Vai mudar Dois a um no placar E a bola Volta Rola Arriscou o lançamento Por cima No instante preciso Sai o goleiro do pé dele Para fazer a defesa Ele foi muito rápido E deu o bote na hora certa Tem opção de passe A marcação fica para trás Aparece o goleiro Pega o cruzamento Valência Tem espaço Pode vir o contra-ataque Não souberam Aproveitar o contra-ataque Perderam a passe da bola A Holanda tem espaço Para jogar ali pela lateral Olha o corte Da ponta pelo meio Bem no lance Pega o goleiro Atenção Tem alteração Bem a batida do escanteio na área E não deu certo a jogada Tinha potencial Não deu em nada Penalidade máxima Pênalti grande chance Para ampliar Pegou Lá vem o escanteio na área Para fazer A trave está viva Para o gol Bateu Porta fechada Olha o perigo Pega o Luiz Pegou Vem rebote Gol Na primeira Teve defesa No rebote Ele guardou Bola para o fundo Do gol Bola rolando 3 a 1 No placar Teve falta no lance O árbitro no entanto Dá vantagem Segue o jogo Com ela Valência Bola fácil Para o goleiro Memphis Depay Tá de bando Quero ver A bola fica fácil Com a bola Com o Miners Ótimo Desarme Interrompe o ataque Vai tentar armar O contra-ataque Agora com plata Que defesa Arbitragem para tudo A finalização Não valia Impedimento marcado Vem substituição Alteração dupla Para dar fôlego Novo Frank Deion Frank Deion Ele corta o passe Ele corta o passe na área Recupera a posse da bola Falta bem marcada Cabe cartão Seu juiz Sobe a placa Tem substituição Olha para o gol Vai daí mesmo No travessão Está em jogo ainda E a bola E a bola vem tranquila Para a defesa É para benzer A trave Que deu uma ajudinha Caio Lembrou muito Aquele lance Do Palhuca Na final da Copa De 94 Brasil e Itália Busca na internet Aí molecada Chegamos Atenção Olha o gol Gol O fim De jogo Promete Não tem nada Decidido Tem que acreditar Ele meteu o gol E já saiu Correndo de volta Não tem tempo A perder Não perca a conta 3 a 2 No placar Virgil van Dijk 44 minutos Vai subir a placa De acréscimos Chega bem Travou a bola Sem falta Recebe Verguiz Arrisca Para o gol 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 A força A velocidade Que essa bola pegou É o que mais me chama atenção Encher o pé E acertar uma linda finalização Não é para qualquer um 4 a 2 No placar Não está faltando Gol Hoje Falta E lance clássico de cartão Quero ver Sai o amarelo Pela falta Caioba Merecido Agora Precisa cuidar Para não tomar o segundo Falta batida Na área Fim de papo Arbitragem Encerra o jogo Vitória jogando em casa A vantagem de dois gols Mostra que eles jogaram sério E não decepcionaram lá na frente Bom resultado Olho no destaque da partida Caioba Gostei Ele jogou bem Vilani Deixou o gol dele Ajudou o time a ganhar Tem motivos de sobra Para deixar o campo feliz Tchau 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 Tchau